Eeeh, lá na fazenda pedreira, o fazendeiro Zezinho Tinha uns bois soltos no mato, queria pegar todinhos A vaqueira má chamada, pra pegar essa boiada Ele convidou Dezinho Trinta e três bois pra pegar, trinta e dois foi amarrado E um ficou escondido, dentro do mato fechado Depois de tantas carreiras, o boi ficou na pedreira E por ninguém foi pegado Dia quinze de dezembro, dez em cem fazer boato Chamou os seus três vaqueiros, e foram cumprir um trato Nenus, Elor e Van Van, foram as duas da manhã Pega esse boi no mato Chegaram lá, descobriram, onde o boi tava escondido Com a presença dos homens, ele foi surpreendido Botaram o cavalo nele, correram tanto atrás dele Mas o boi não foi vencido Desceram o serra e subiram, subiram o serra e desceram O boi em velocidade, andando muito ligeiro Sem destino e sem parada Na travessa de uma estrada Pulou deixando o zaqueiro Desempisou no arame, pra seus zaqueiros passar E acompanhar o boi, com vontade de pegar Desempegou seu cavalo, também entrou no embalo Disse eu vou acompanhar Ele pisou no estrivo, mas o loro se torou Naquele exato momento, ele se acidentou Morde um loro com defeito, desencaiu de mau jeito E sua perna quebrou Pelé na hora chegou Dezinho no meio da estrada Falou pedindo socorro Me ajude, camarada Pelé vai chamar Zezinho Diga a ele que Dezinho Tá com a perna quebrada Os vaqueiros nessa hora Já tava com o boi pegado Voltaram caçando o pai Deixaram o boi amarrado Isso é de quem trabalha Pra cidade de batalha Dezinho foi carregado O doutor lá em batalha Registrou a ocorrência Mas viu que não dava jeito Ele deu uma licença Dezinho foi encaminhado E Arapiraca levado Pra hospital de emergência Hoje dez em taçadinho Seguindo na mesma trilha Com sua esposa Zé Finha Os seus filhos e suas filha Genro Nóra e seus parentes Esse pessoal decente Completa a sua família Genro Nóra e seus parentes Esse pessoal decente Completa a sua família Com sua esposa Em E Em 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 Obrigado.